Oi gente, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês que a gente vai tá reagindo ao rap do Garou vs Saitama que é do Okabe, Feature Hawkins, e assim, não vai ter nada melhor que isso porque assim, os dois cantam muito e são dois personagens que estão ó, lá em cima, o Garou cósmico vs Saitama essa música com certeza acho que vai ter spoiler né, obviamente vai ter spoiler então, se você não quer tomar spoiler avisado, e eu também vou falar porque assim, a música vai ter spoiler, então eu também vou falar dos spoilers belezura, belezura então, mas a gente vai tá reagindo a essa música, eu vi esses últimos capítulos do mangá eu não li o mangá de One Piece, mas, de One Piece, eu não li o mangá de One Punch, mas eu vi esses últimos capítulos que saíam tamponendo as coisas, mas assim, eu preciso ler pra me entender melhor, mas a gente vai tá reagindo a essa música espero que vocês gostem, bora quero só ver oh, o Garou é o Okabe, ok, ok, ok cara, o Hawking canta muito a gente era muito forte eu todos passear, e acho que podem comer, mas só acabei de começar, vamos lá o que é que foi? são oito contra mim, mas não passam de cada grau, me torna um monstro no fim treinei tanto a ponto de precisar de apenas um sumo uma vida tediosa nunca foi minha intenção procuro a luta na qual não preciso me segurar afinal de contas eu sou herói por diversão a injustiça do mundo foi o que me fez querer ser herói anularei a maldade e é por pessoas que sigo lutando a desigualdade era nítida, um novo pensamento em mim se constrói entrar em justiça aos relões, me tornando um monstro humano utilizando o poder justo conhecido como o mal cansei de lutar e me segurando no final só basta um soco Ravel me torna um monstro só um soco cheirei o mal a pico só um muto é suficiente pra luta acabar é só questão de tempo pro monstro me tornar meu livro eu sou cantador de heróis e eu serei o verdadeiro mal ok pra lutar a sério pra conseguir o que eu quero existe um modo tudo de nível teu suelo entre o bem e o mal só restarão tudo desastre cósmico vai me responde o que tá acontecendo me diga louco quem você é? sou careca idiota você deve tá brincando com a minha cara sou mostro garoto o único aqui que se manteve de pé você não parece um monstro tá mais pra uma copia varada sou com pouca paciência tipo com uma vontade de acabar com o planeta tenho mais o que fazer pra brincar de ser monstro em outro lugar o que pensa que tá falando parei com o que não esqueça você brinca com o monstro mas prometo não te mascar careca só bate um golpe você não tenha 있어 você não tem noção você não tá brinca assim ainda nombreux para acabar quebrando a mão eu moço se transformado essa força carrega comigo você quer me bater cai dentro você quer me bater parece que esta com길 com a mentir eu nete pro garoto e eu me ativada pessoal se está colocando uh não um j coztwo cu ci much É o God! Oh! 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 Eu sou seu inimigo, vamos, eu quero que venha com tudo Finalmente alguém, eu possa lutar a sério Por incrível que pareça, isso não me empolgar Não sou preciso de uma mão Acabar com ti, seus golpes, eu vou copiar Você vai sangrar Sou sério, eu lembro o portador entre portais Sou sério, eu acabo de deixar mais Duelo de nível 10, destruição de planeta Um confronto que é capaz de o melhor das estrelas É só questão de tempo pro monstro me tornar O cara é o meu limite No final, eu sou um caçador de heróis E eu serei o verdadeiro mal Alguém pra lutar a sério Pra conseguir o que eu quero Existe um modo Tudo de me deu seu suelo entre o meio mal Só restará um desastre cósmico Que incrível, que incrível, cara O Garou, ele ficou tipo um absurdo O Garou, ele ficou literalmente um absurdo de forte E você acha que isso mudou alguma coisa? Não, o Saitama tá brincando com ele ainda Mas assim, o que vale é a intenção, né? Cara, que... Mano, por que minha luz fica desligando? O que que eu fiz? Mas cara, que música boa Literalmente, eu gosto muito do Hawke O jeito que o Hawke canta é muito bom O Okabe também, eles falam O Okabe é incrível Que dupla, muito boa Muito boa, muito boa E assim, o Saitama, meu Garou Eu tô ansiosa pro próximo capítulo Pra ver o que que vai dar E tá dando muito o que falar, gente Por causa daquele buraco lá na dimensão Tem gente que fala que é estranho Tem gente que fala que não era nada demais Ai, gente Eu só acho que as pessoas têm que aceitar Que o Saitama é realmente muito forte A ponte fazer aquilo Mas cara, que música boa, gente A edição da música Eu não tenho nem o que falar, cara Esses caras que editam Eles quebram demais na edição O mangá se mexendo As cores As cores lá de fundo Nossa, gente É muito linda essa edição É muito linda essa edição O Okabe cantando Então nem se fala A música A letra Tá tudo perfeito Tá tudo perfeito Eles falaram certinho no mangá Nossa As frases que o Hawke falava Como se fosse Saitama Você tá com medo E muito bom também Deu todo um diferencial Mas então, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não tem deixado aquele like Muito obrigada Deixar o vídeo até aqui É nóis Tchau Falou Até o próximo vídeo Fui